Olá, quartetoriano! Tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Verdi e hoje a gente vai falar mais uma vez sobre o mundo sombrio de Sabrina. Vários de vocês mandaram sugestões de assuntos aqui no canal e como os principais eram a história das tias da Sabrina e a história do pai da Sabrina, resolvi misturar um pouco e contar pra vocês o que realmente aconteceu com o pai de Sabrina. Na série a gente vê as Weird Sisters falando pra Sabrina que talvez não tenha sido um acidente que aconteceu com os pais dela. E realmente, nas comics não foi isso que aconteceu e eu conto pra vocês hoje o que realmente aconteceu nessa história. Vamos começar então com a história de vida do pai da Sabrina. Desde pequeno ele conseguia fazer as criaturas se materializarem ali, ou seja, invocar criaturas, invocações. Essa era a palavra que eu queria aí, tá aí. E isso chamou muita atenção de um padre da Igreja da Noite que pediu a ele que continuasse treinando até conseguir conjurar o próprio Senhor das Trevas. O tempo foi se passando e apesar dele conseguir conjurar diversas criaturas, o padre não estava contente e decidiu incentivar o Edward de uma forma mais incisiva. Ou seja, com tapas, socos, chutes, enfim, tava batendo no garoto. Com isso o Edward montou um plano, ele foi até o padre dizendo que tinha conseguido encontrar o feitiço certo. E aí o padre reuniu a Igreja da noite inteira pra poder fazer aquele evento, né? O Senhor das Trevas ia aparecer ali pra todo mundo. E aí de repente uma fumaça negra começou a cobrir todo o local e ali surgiu o Senhor das Trevas perante a todo mundo. Ou ao menos foi o que todos pensaram durante muito, muito tempo. Isso porque o Edward continuou conjurando o Senhor das Trevas ali pra diversas missas negras, né? Missas da Igreja da Noite, esses nomes são meio complicados. Mas durante todos os grandes eventos ele conjurava o Senhor das Trevas ali e isso ele fez até os 25 anos de idade. Quando ele já tinha se tornado uma pessoa famosa dentro da comunidade bruxa por conseguir conjurar o próprio Senhor das Trevas. E graças a toda essa fama que o Edward conseguiu, um grupo de jovens acabou se reunindo como fãs pra ele. E esses jovens tinham pensamentos muito revolucionários pra Igreja da Noite. Assim como o próprio Edward também queria mudar algumas regras das bruxas. Então pra isso ele sequestrou aquele padre da Igreja da Noite, aquele que guiou ele quando ele era criança, e revelou a verdade pra aquele padre. Ele nunca tinha conjurado o Senhor das Trevas. Na verdade ele tinha invocado Empusa, que é uma metamorfa, ou seja, uma deusa, uma demônia que consegue transformar sua aparência física. E já que eles tinham feito um pacto, todas as vezes que o Edward precisava ela aparecia lá na forma do Senhor das Trevas. Mas o que era esse pacto? Esse pacto era na verdade que o Edward iria dar a alma desse padre pra Empusa. Mas graças a essa situação uma vaga se abre na Igreja da Noite. Quem melhor pra se tornar o sacerdote da Igreja da Noite do que Edward Spellman? O cara que consegue conjurar o Senhor das Trevas desde que ele tinha, sei lá, 8 anos de idade. E melhor do que isso, não tinha como ninguém negar a ele esse pedido dele se tornar sacerdote, porque o próprio Senhor das Trevas estava apoiando ele. Mas isso não é tudo na história de Edward Spellman. Ele queria encontrar alguém que pudesse engravidar e dar a ele um herdeiro Spellman. E pra isso ele vai até as Weird Sisters, que nas comics são três irmãs que conseguem prever o futuro. E elas falam pra ele que ele vai precisar de uma esposa mortal, senão as bruxas estariam extintas em duas ou três gerações. Ele encontra então a Diana, ou Diana, que é a mãe da Sabrina. E graças à aprovação do Senhor das Trevas, os dois conseguem se casar. Na série a gente vê em alguns momentos alguns comentários de que o próprio Senhor das Trevas tinha aprovado o casamento do pai da Sabrina com a mãe da Sabrina. Será que na série foi realmente o Senhor das Trevas? Ou será que também é alguma metamorfa que se passou por Senhor das Trevas? Será que a história vai ser bem parecida? Ou será que vai mudar um pouco? Eu tô ansioso pra poder descobrir isso. Abre parênteses que eu vou contar uma curiosidade. O nome da Sabrina ia ser, na verdade, Lucy, em homenagem a Lucifer. Só que a mãe da Sabrina, a mortal Diana, tinha prometido à avó dela que ia dar o nome da avó pra filha, que no caso é Sabrina, então acabou ficando Sabrina. A Sabrina cresce um pouco, mas ela ainda é um bebezinho vivendo lá com o Edward, que é o pai dela, e a mãe dela não tá mais ali. O Edward fez um negócio que eu conto pra vocês em outro vídeo. Mas então as tias dela, a Hilda e a Zelda, elas aparecem, porque elas descobrem toda a verdade sobre o Edward. Porque a Impusa, sem querer, conta pra elas, enquanto elas estavam lá conversando. E aí acontece que elas descobrem que o Senhor das Trevas nunca tinha sido conjurado na Igreja da Noite e que tudo que o Edward fez era uma mentira. Como a gente pode ver na série, elas têm muito medo do nome dos Spellmans ficar manchado na comunidade bruxa. E graças a esse terrível medo da notícia vazar, elas aprisionam o Edward dentro do limbo das bruxas, que a gente consegue ver um pouquinho dentro da série da Sabrina da Netflix. E o resto da história vocês já conhecem. Elas pegam a Sabrina e cuidam dela até ela crescer e fazer 16 anos e ter aquele batizado e tudo mais. Então essa é a história de origem. Na verdade não teve acidente nenhum com o pai da Sabrina. Na verdade as tias da Sabrina aprisionaram ele no limbo das bruxas por causa dele ter mentido pra igreja inteira e morrendo de medo dessa notícia, né, de que tudo foi uma enganação, vazar. Então, né, imagina, um sacerdote da Igreja da Noite que chegou nesse cargo por acharem que ele era muito bom, na verdade estava enganando todo mundo o tempo inteiro. Se a série for seguir essa mesma lógica, é bem interessante mesmo os motivos por trás das tias da Sabrina. Mas enfim, vocês acham que isso pode acontecer na série? Vocês acham que eles podem seguir essa linha de pensamento ou vão fazer algo completamente diferente? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você gostou do vídeo de hoje, não deixa de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque em breve vou fazer um vídeo sobre os familiares do Ambrose, o primo da Sabrina. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau! Tchau! Amém.